Dica pra ti que tem dificuldade de remover papel de parede, principalmente quando é usada cola inadequada. Nesse caso, se for tentar remover da forma tradicional, não dá certo, demora muito, tu não consegue remover nem a camada de cima do papel. Qual é a maneira certa de pegar a espátula? Apoia o cabo dela na parede e aplica a espátula com o lado curvo dela pra remover a parte superior do papel de parede. Dessa forma, molhando ou não, o outro consegue remover com mais facilidade a camada de cima do papel. Observa a forma como eu tô pegando a espátula. O cabo serve como ponto de apoio pra dar estabilidade na hora de raspar essa camada superior do papel de parede. Lembrando que essa parede aí foi usada uma colinha branca, que é uma parede de MDF, né? Foi usada uma cola branca inadequada para a instalação do papel. E isso dá um pouco mais de dificuldade na hora da remoção. Então essa estratégia de pegar a espátula dessa forma, apoiando o cabo, flexionando ela um pouco, ela ajuda...